Você está na rota superior. Restam 5 segundos. Bem-vindos ao Honor of Kings. As tropas chegarão em 5 segundos. Quem sair da base por... Quem sair da base por onde sabe? Heróis da batalha! Acho que vou passar na casa do Maestres antes e depois. Prefiro dominar a mim mesma do que ser só mais uma heroína por aí. Um, dois, três, vai! Olha esse golpe! Uma pessoa rigorosa consigo mesma tende a esperar demais dos outros. Ai! Não! 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 Manda mais que tá pouco Assim como a vida, as artes marciais estão sempre em constante mudança O aliado foi abatido Meu nome é Maiene Porque eu nasci no mês de maio Mas já fugiu? Chatinho, vambora Oi, fica quieto Eu tô tentando relaxar aqui O inimigo foi abatido Deixa pra lá Eu não faço corpo mole Eu só... Gerencio bem o meu tempo Um inimigo foi abatido Surpresa Juntem-se Entendido É sério isso? Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Ainda não acabou Olha esse golpe Essa vai ser boa Você abateu um inimigo Boa luta Não esperem que eu salve todo mundo Eu sou só um O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido A projeção das... Dominado Hmm... Na velha é mesmo muito legal O inimigo foi abatido Mas a caminha digita é gostosa E todo mundo sempre volta pra cá Mira que isso O inimigo foi abatido No mundo foi abatido Um inimigo foi abatido Minha clica é alto Fala da pele ie de uma etapa たreu a caminha Mica Compa Me pega! É o que eu sempre digo. Ser adaptável é a chave pra excelência. E pras artes marciais. É o inimigo que eu amo! Ajuda com a água! Combinado! Surpresa! Tá com medinho? Assim como a vida, as artes marciais estão sempre em constante mudança. Cabe meus colegas de equipe! Sua equipe destruiu uma torre. Sempre que acontece alguma coisa, aparecem pessoas querendo bancar de heróis. Mais um problema resolvido. Em meio ao entrevistado, a gente foi abatido. Não esperem que eu salve todo mundo. Eu sou só uma. Outro Aproveita a oportunidade! A vida é longa demais pra se preocupar com qualquer coisinha. Lero Lero, não me pega! Invencível! Sua torre foi destruída. É sério isso? Meu nome é Maiene, porque eu nasci no mês de marco. Sua equipe destruiu uma torre. Meu nome! Minha equipe! 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 Um inimigo foi abatido. Eu não faço corpo mole. Eu sou! Gerencio bem o meu tempo. Sua equipe destruiu uma torre. Atividade em recarga. Minha equipe! Minha equipe! Minha equipe! Minha equipe! Minha equipe! Boa luta Tá com medo Lero lero Não me pega É É Vitoria! Vitoria!